E aí, gente, vamos para a nossa primeira aula de dinâmica? Bom, nessa aula eu vou ver o que é força e a primeira lei de Newton. Então, para começar, vamos ver o que é força. Força é um agente físico, ou seja, algo que age sobre os corpos, sobre a matéria, que surge na interação de dois ou mais corpos, produzindo alterações no movimento ou deformação. Então, como assim? É assim, quando você empurra alguma coisa, ou essa coisa se move ou ela se deforma. Ah, mas tem um negócio muito pesado que eu empurrei e ele não se mexeu nem deformou. Bom, a nível atômico ele deve ter dado uma deformadinha sim. E a gente vai ver mais para frente também as relações entre as forças, por que isso acontece. Então, no sistema internacional, qual é a unidade de força? É um Newton. E o que é um Newton? Um Newton, um, é a força que provoca a aceleração de um metro por segundo ao quadrado em um corpo de um quilo. Ou seja, se tiver um corpo de um quilo e você aplicar um Newton nele, ele vai ter uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado. Então, a força é uma grandeza vetorial, que nem a gente viu o que são os vetores na nossa aula introdutória. Ele tem uma direção e um sentido e um módulo. Ele vai apontar para algum lugar. Se você empurrar alguma coisa para frente, esse negócio vai para a sua frente. Aqui, então, um Newton é aquele um quilo, o corpo tem um quilo, e vezes a aceleração dele. Ou seja, um Newton vai ser quilograma vezes massa sobre segundo ao quadrado. Ainda a gente pode dizer que a força é igual à massa vezes a aceleração que você produz com essa força que foi aplicada. Bom, agora já vamos para a primeira lei de Newton, a inércia. O que diz a primeira lei de Newton? Ela diz que um corpo em estado de equilíbrio tende a ficar em equilíbrio. Como assim? Um corpo livre da ação de forças ou com força resultante nula, é importante lembrar disso, permanecerá em repouso ou MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá, mas como assim ele vai permanecer em movimento, né? Se não tem nenhuma força agindo nele? É estranho para a gente pensar nisso. Mas a gente tem que lembrar que a força, ela é o quê? Né? Massa vezes aceleração. No MRU, a aceleração é igual a zero, então a força resultante é nula. Então, ele pode continuar em movimento, porque quando a gente fala de MRU, a gente está desprezando o atrito. Então, se não tem um atrito que vai contra o movimento, ele continua livremente. Então, se a força resultante é igual a zero, esse símbolo aqui é sei somente se a velocidade for constante. Ou seja, se a velocidade é constante, força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, então a velocidade vai ser constante, sempre. No caso do repouso, se a velocidade é zero, e no movimento retilíneo uniforme, ela é constante. Vamos resolver um exercício agora do Enem de 2012. Vamos ler antes. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário, em que propunha a Terra girando em torno de seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Então, a pessoa, vamos lembrar disso aqui, guardar isso. Se a pessoa está dentro de um vagão de um trem em repouso, ela joga a bola, a bola cai no chão junto aos pés. Mas, se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, que foi o que a gente viu agora, a bola também cai junto aos seus pés. A aceleração do trem e, consequentemente, da pessoa e, consequentemente, da bola é zero. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar no movimento do vagão. Essa frase aqui, que vai responder a nossa pergunta. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi a lei da inércia, ação e reação, a segunda lei de Newton, conservação da energia ou o princípio da equivalência. Bom, a gente ainda não viu nada dessas coisas aqui, né? Mas, a gente viu que esse continua a compartilhar o movimento do vagão é o quê? A inércia. Um objeto tende a ficar em movimento ou em repouso se a força for nula, né? A velocidade for constante. Então, a resposta para a nossa perguntinha aqui do Enem vai ser a letra A, a lei da inércia. Bom, vamos ver outra agora, do Cefete de Minas Gerais de 2013. Tem uma tirinha aqui, tem um moço dirigindo um carro e um outro aqui dormindo sem o cinto de segurança. Aí, eles batem o carro e esse moço aqui aparece, né, no além falando com outro fantasminha. Você morreu de quê? Aí, ele fala, de inércia. Tá. Mas, vamos voltar aqui antes, vamos explicar aqui. Por que de inércia? O moço tá dormindo aqui sem o cinto, né? E o carro vai pra frente, então, ele tende a ir pra frente também. O cinto não segura ele, porque ele não tá com o cinto. E ele vai sair aqui do carro e vai, né, morrer, vai lá pro além aqui e falar que morreu de inércia, porque ele tendeu a continuar o movimento do carro. Bom, ao analisar a situação representada na tirinha, quando o motorista freia subitamente, o passageiro mantém-se em repouso e o para-brisa colide contra ele. Gente, vocês já viram alguém bater um carro, o para-brisa sai do carro e bate na pessoa. Não, ele não se manteve em repouso. Até porque ele não tava em repouso antes, né? Ele tava em movimento já. B. Desculpa, eu tive que parar aqui, mas continuando. A B, né? Tende a continuar em movimento e colide contra o para-brisa. Assim, é o que a gente viu. Ele tende a continuar o movimento do carro, ele vai bater lá no para-brisa, porque ele tava sem o cinto, ele vai bater no para-brisa. Mas vamos ler as outras. É empurrado pra frente pela inércia e colide contra o para-brisa. Bom, a inércia, ela não tem esse conceito de aplicar uma força, né? A força resultante, ela é zero. Então, você não vai empurrar nada. A inércia não empurra ninguém. É só essa tendência a continuar o movimento ou continuar em repouso. Então, essa aqui tá errada. D. Permanece junto ao banco do veículo por inércia e o para-brisa colide contra ele. É aquela história. Ele não vai ficar ali parado e o para-brisa vai sair do carro e bater nele. Não faz sentido nenhum. Então, ele, por inércia, sai do banco do veículo. Ele não vai permanecer junto. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Desculpa as interrupções, se atrapalhou. Mas, espero que não, né? Bons estudos pra vocês e até a próxima aula. Tchau.